O último dia 24 de outubro agora, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma operação fracassada das polícias civil e militar ali no complexo de Israel. Ali são cinco comunidades, Ligário-Geral, Cidadão de Capal, Parada de Lucas e Cinco Bocas. Por que eu falo que foi uma operação fracassada? Por que esta operação foi fracassada? Por que esta operação fracassou? Onde estava o setor de inteligência da polícia, o setor de inteligência da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública, que não observou como deveria de atuar naquela situação, naquele complexo todo. Porque você, que vem de outros lugares, principalmente de São Paulo, que vem pela Dutra, você acessa a Avenida Brasil e você passa por essas comunidades. Você está arriscando. Quando eu coloco em vídeos, que já estive aqui no canal, que eu publiquei esses vídeos, não venha ao Rio de Janeiro porque você está se expondo ao perigo, você, sua família, a sua vida. Eu não estou falando por brincadeira. Eu não estou falando desmerecendo a cidade. Sou carioca, vivo há 65 anos aqui. Mas eu sei das minhas responsabilidades como comunicador. Eu sei das minhas responsabilidades como cidadão, como carioca, e eu não vou chegar e vou expor as pessoas a essa situação de insegurança. E por que desta insegurança toda? O que aconteceu, afinal de contas? Simplesmente fizeram uma operação, aliás, tentaram fazer uma operação policial nesse complexo de cinco comunidades. Simplesmente a polícia não esperava a resistência que lá tinha. foram atrás do líder dessa facção, um tal de peixão. Já não é de agora que eles estão querendo buscar esse peixão, mas só que da forma que eles estão tentando fazer, não a polícia. Veja bem, não a polícia. A polícia está fazendo o que ela pode. E eu vou explicar daqui a pouco o porquê disso tudo. Eles vão atrás para poder dar certo, só se for peixão da feira, que você compra peixe grande lá na feira. Porque o tal peixão, o líder dessa facção complexa de Israel, não vai encontrar tão fácil assim, não. Não vai, não. Por quê? O STF deixou essa situação aqui no Rio de Janeiro chegar onde chegou. Hoje nós temos um complexo criminoso dentro da nossa cidade e outras cidades do Rio de Janeiro que já perdeu o controle. Querendo ou não, já perdeu-se o controle da segurança do Rio de Janeiro. O Estado não atua, as concessionárias não atuam, a prefeitura não atua. Então, fazer o quê? Eles estão lá, livres, soltos, maravilhosos. Tem traficante ali e tem casa dentro desse complexo. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma praia particular dentro do complexo. Isso é liberdade. Isso aí é total liberdade que eles têm para fazer o que eles querem. Receber droga, munição, armamento, fazer a operação que eles quiserem, tomada e retomada de áreas. Porque não tem mais nada pela frente para impedir que o crime organizado vá adiante. E a gente passa por isso tudo. Por quê? O país está uma baderna. O país está uma zona. Não é só aqui no Rio de Janeiro. O crime aqui é sério. O crime aqui tem que ter uma outra visão, uma outra atenção com relação ao que nós vivenciamos aqui diariamente. São pessoas que estavam indo para o trabalho e que perderam suas vidas. Outras foram feridas nesse tiroteio. Agora, tiroteio é do alto. Essas comunidades ficam, principalmente na Cidade Alta, eles ficam numa parte de cima e atirando para a Avenida Brasil. Porque essas comunidades estão à beira da Avenida Brasil. Quem passar ali, você acha que o bandido vai se preocupar para onde ele está atirando? Aonde ele vai acertar? Se vai acertar policial? Se vai acertar um cidadão comum? Claro que não vai. Ele não vai se preocupar com isso. O STF não está se preocupando? Porque quando o STF proíbe ações da polícia dentro dessas comunidades, o que o STF promove? O crescimento dessas quadrilhas do crime organizado. Porque eles vão ter tempo de se organizar, crescer, crescer como corpo, em números, como financeiramente. A droga está chegando, a droga está sendo vendida, o armamento está chegando, a munição está chegando. E quem é que está lá para impedir isso? Lembrando, tudo isso que eu falei agora não são produzidos no Rio de Janeiro. é fora. E as fronteiras, como é que ficam? Aí você tem um governador que não faz nada, é um cagão, não faz nada, não sei o porquê. Você tem os políticos que não fazem absolutamente nada, os políticos não estão aí para nada. Os políticos querem receber o deles e acabou. Ninguém se envolve nisso. Pode morrer o número de pessoas que for, porque ninguém vai se envolver com isso. E aí fica o povo achando que é a polícia que está atirando. Só que quando a polícia falta, é a polícia que é responsável por conta do crime que está na rua. Ou seja, a polícia não tem mais escapatória, não tem mais para onde ir. Se ela falta, a culpa é da polícia. Se ela está presente, combatendo, a culpa é da polícia. Se alguém morre, se alguém leva um tiro. Mas ela não sabe, as pessoas, a comunidade, o povo, sabe sim, sabe sim. Eles não têm ideia que o bandido, para poder tumultuar, para poder sair numa fuga, ele atira numa pessoa e quem tem que socorrer aquela pessoa é o policial. Para quê? Para ele focar na pessoa que levou um tiro, para que o vagabundo dê tempo de fugir. É assim que acontece. Agora, você está em casa aí, vendo o TikTok, Instagram, você realmente não tem ideia das coisas que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Agora, isso tudo é uma construção. Você vê, há dias atrás, uma advogada, mulher de um juiz, uma tal de Emanuele, casada com o juiz Aldo Ferreira, ter um golpe em cima de um aposentado. Um golpe de mais de 5 milhões. O juiz e um desembargador levaram o dinheiro com relação a isso. E eles sabiam aquilo que estava sendo feito por essa senhora? Aí, o que tem a ver uma coisa com a outra, Odilon? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou dizer o que tem a ver. Ela foi solta, sabe por quê? Porque o golpe no judiciário não existe. O golpe judicial não existe. No Código Penal, aí ela é solta. Não poderia existir a corrupção, né? Não poderia enquadrá-la como corrupção. Simplesmente não. No Código Criminal, isso não existe. A senhora pode ir embora para casa porque o que a senhora fez não existe. É isso. Essas coisas que estão acontecendo. E você acha que isso aí é somente um? É porque foi pego essa situação aí. Foi pego. Agora, o STJ libera a mulher, libera o juiz, aposenta o desembargador e por aí vai. Vocês acham que o Brasil vai dar certo? Tem um mínimo de possibilidade de dar certo? Vocês acham que o Rio de Janeiro vai dar certo? Vocês acham que o crime organizado vai dar certo? Olha, a droga que está sendo vendida no morro, dentro das comunidades, tem dono. E o dono, já cansei de falar aqui, o dono dessa porcariada toda, está morando em cobertura, está morando em Brasília, está andando de iate, viajando para o exterior. E aí você achando que é o criminoso, é o criminoso que é o culpado, que é a polícia que é a culpada. O criminoso é um bunda suja, que está ali de frente para morrer. Essa que é a verdade. Sabe por quê? Porque o dono dessa porcariada toda está cagando e andando para ele. Porque um morre, tem 100 para ficar no lugar dele. Então, para eles, tanto faz, tanto fez. O importante é liberar a droga, é a venda da droga, é o lucro. Isso é o que é importante, é para que esse lucro mantenha a boa vida que eles têm. Iate, carrões, viagens, casa lá fora. Agora, você não vê ninguém mais, ninguém mais falando sobre isso. Sabe por quê? Porque não tem interesse. Por conta de tudo isso que eu já falei. Por conta de que a droga tem dono. Por conta de que muita gente ganha dinheiro com isso. Por conta de que eles têm a certeza de que o povo, daqui a uma semana, daqui a quatro dias, seja lá o tempo que for, vai esquecer. Vai continuar na mesma. Isso não é novidade. Tiroteio na cidade do Rio? Não é novidade. Agora, preste atenção numa coisa. O crime vai bater na sua porta. O crime já está batendo na porta de muita gente. O crime já está na Zona Sul. O crime já está na Barra da Tijuca. Em outros estados, o crime está batendo na porta deles também. E vocês acham que está uma beleza. Anteontem, na minha rua, e que fiz uma rua segura, mataram segurança da escola dos meus netos. Eles foram para o assaltar. Ele estava fazendo a segurança no estacionamento. Era seis e meia, seis e quarenta da manhã. Mataram ele porque não conseguiram levar dois carros. Nem as pessoas da rua falaram sobre isso. Sabe por quê? Porque banalizaram o crime na cidade. Antigamente, você passava, tinha uma pessoa no chão, estendida lá no chão. A pessoa colocava um pano, acendia a vela. Hoje, o corpo está lá no chão e as pessoas estão passando. Ninguém está mais se incomodando com isso. Acabou. Esse aqui é o perigo da situação. Ah, deixa o cara ver. Eu já ouvi isso. Deixa o cara vender a droga dele. Compra quem quer. Não, está errado. Está errado. É essa mentalidade que está fazendo com que o crime cresça. Cresça desordenadamente. Quando eu falo cresce desordenadamente o crime, para dentro da cidade. Porque o crime, ele é organizado. Crime que a gente vê hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é organizado. Pensa vocês que eles estão fazendo de qualquer jeito. Aos poucos, eles estão tendo mais conhecimento como que é feita a coisa, os ataques, as tomadas de área, as retomadas de área. Está todo mundo calado, quem fala nada. Está uma beleza. Agora, eu tenho vídeo aqui no meu canal, onde eu digo que até o final desse ano, 2024, vai explodir o crime. Isso aí já está acontecendo, é porque saiu essa cagada toda, porque a polícia chega, não consegue dominar a região, por conta de várias coisas. Eles acham que o vagabundo hoje é bobo, por conta dessa tecnologia, eles têm dinheiro, eles podem comprar tecnologia, eles podem colocar câmeras, eles podem colocar, fazer o uso de drones, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles já usam comunicadores aí, à vontade, rádio comunicação, à vontade, vocês acham que eles não vão ter isso? O crime organizado tem rede Wi-Fi para poder colocar câmeras sem fio? Vocês querem o quê? Fala para mim, vocês acham que eles estão colocando ali à toa? Cada vez mais as ruas estão tendo barricadas, mas não é rua da favela, é rua asfaltada, já está tendo barricada. E você acha que a polícia vai chegar, como? Antes de tomar um tiro. Não chega. Hoje eles estão criando valas, valas enormes. Quando um morador, só para vocês terem uma ideia, eles criam uma vala enorme. Seu carro que cair ali, que tentar entrar, vai ficar preso no buraco, não vai passar. Eles colocam madeira, se o morador precisar passar com o seu carro, eles colocam madeira e o morador passa com o carro. Polícia não entra. Fora outras barricadas, pneus, enfim, um monte de coisa. Aí fica o prefeito fechado com o crime, porque essa que é a verdade, tá? Essa é a minha realidade. Você não vê um incentivo nenhum, um interesse nenhum desse prefeito em querer combater o crime, fazer uma ronda ostensiva. Não tem. A guarda municipal só está ali para multar. A PM, a polícia civil faz o que pode, porque se você for prender hoje uma pessoa, está arriscado você ter um processo. É, o cara, como nós tivemos um juiz, que absurdo, meu Pai do Céu. Pegou um pedófilo, liberou o pedófilo, e a criança, tinha 12 anos ou 13 anos, sei lá, ainda foi chamada de vagabundo. O cara vai, se aproveita do garoto. A polícia vai e prende. E o pedófilo vai embora. O juiz diz, coitadinho, não, vai embora, meu filho, vai embora, porque esse garoto aqui é um vagabundo. Você fez o que fez com ele, porque o garoto é um vagabundo. Então está tudo distorcido. Você vai acreditar, mas em quê? No quê? Tem como. Ou a sociedade. Olha, gente, o que eu vou falar agora é muito complicado. É porque o brasileiro é um pouco pacífico, mas nem tanto. O problema é começar a estourar determinadas situações no Brasil. Pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos. E não dá mais. Não dá mais para continuar numa situação dessa. Para mim, o Rio de Janeiro está perdido. Porque nós temos uma cidade rodeada de comunidades. Eles não gostam que digam. É a favela. Rodeada de comunidade. E ali está crescente. Ali você tem luz. Ali você tem internet. Ali você tem água. Você não paga imposto. Ou seja, para o crime organizado, ali é uma beleza. Ali é o centro de produção clínica. Oradores, mais de 90%, muito mais de 90%, tem nada do que eu estou falando. São reféns do crime. Eles não podem falar nada. Se você fala alguma coisa, você está exposta a ter um problema sério com o dono do morro. Dono da comunidade. Está arriscado a você sair para trabalhar. Quando você chegar, você não tem mais. Com a casa. Você vai fazer o quê? Você vai ficar no combate. Calado. Você vai fazer o quê? Vou ficando por aqui. Se você não é um inscrito, gostaria que você se inscrevesse no canal. Nós vamos ter muita coisa boa chegando aí para esse canal. Eu não quero mais ficar falando somente de política, 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 porque não vejo solução. Eu acho que a solução era zerar tudo. Era isolar o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Para ser isolada. E os problemas serem resolvidos. Mas não tem interesse, como eu já falei para você. Droga, lá tem dono. O armamento, tem dono. O armamento, alguém fornece e ganha muito dinheiro com isso. Eu nunca vi droga com perna. Eu nunca vi armamento com perna. Eles não vêm sozinhos. Eles não vêm andando. Alguém está trazendo. Esse alguém está ganhando. E os facilitadores, todas essas operações, ganham também. Então, eu não vejo. Toda sinceridade, eu não vejo. É muito triste ter que dizer isso. Eu sou carioca. É uma cidade maravilhosa. A cidade, o relevo, não o contexto, não o que está aí hoje. Cada vez que passa de governador para governador, haja vista que nós tivemos cinco governadores presos. O Rio de Janeiro só vem piorando. Aliás, o Rio de Janeiro vem piorando há muito tempo. É uma escalada. Mas ninguém fala nada porque não é interesse. O show que você vê no Copacabana, na verdade, é venda de droga. O carnaval é a mesma coisa. Os bairros, as festas de carnaval, é venda de droga direto. Então, tem gente interessada, tem gente ganhando. E é por isso que eu digo, eu não vejo interesse. Não vejo. É roubo de cargas na Avenida Brasil, caminhões sendo roubados, é desviados para dentro de comunidades, e depois essas mercadorias sendo vendidas por aí. Como que a gente vai poder viver numa cidade assim? Deixe seu comentário, deixe seu like. Compartilhe, compartilhe. Tenha atenção, se você tiver interesse de vir ao Rio de Janeiro, tome cuidado. E essa cidade não está para brincadeira. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é sério e você não tem ideia do que acontece aqui. As coisas que acontecem em outros estados são fichinhas com relação ao crime organizado aqui. Fiquem com Deus. e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.